Quando One Piece surgiu, ela seria uma história curta onde os maiores inimigos de Luffy na sua jornada seriam os Yonkous, os piratas mais fortes de toda a história. Mas ao longo disso, muita coisa aconteceu. A história adicionou novos personagens poderosos, como os Chichibukais, supernovas, e entre os níveis mais altos e ainda intocáveis, eles permanecem lá. Os Yonkous ainda são os inimigos finais de Luffy antes dele achar o tesouro One Piece. Mas claro que isto levanta dúvidas. Kaido atualmente poderia ser comparado a velha geração com Roger e Barba Branca no seu auge? Como podemos identificar os reais níveis atuais comparados a era de ouro da pirataria? Bom, esse episódio veio para mostrar isso de forma definitiva. Quer saber mais dos poderes da criatura mais forte do mundo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vando no Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O Ops B26 traz coisas muito legais. Para quem gosta de entrelinhas, significados ocultos ao longo de qualquer história, esse episódio está recheado. Tem muita coisa legal. Ainda vem com os níveis de poderes aí do Kaido fazendo algo que só vimos o Rei Pirata fazer. Então assiste até o fim, está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escrevendo que já é da pior geração, dispara o like para dar aquela impulsionada no canal. E agora com vocês tudo sobre o One Piece 1026. Nosso episódio se inicia com o fogo de Onigashima que está se espalhando. E um fato curioso que vai deixar esse episódio muito mais legal é que o nome do capítulo do mangá ao qual temos esse episódio se chama Naraku. Que em tradução mais literal significa inferno lá do budismo. Guardem bem essa palavra. Bom, as bainhas vermelhas encontram Orochi e Fukuroko Ju no caminho. Ambos ficam chocados e com toda razão. Orochi deve ter se esquecido da profecia de Lady Toki sobre as nove sombras que viriam da noite para trazer o amanhecer. Ele acaba focando apenas nos pesadelos que esses fantasmas lhe causaram por longos 20 anos e ignora os pedidos de Fukuroko Ju para fugir do lugar. Orochi diz que não pode porque dentro do castelo está cheio de inimigos. Além disso, as bainhas vermelhas estão gravemente feridas. Então, certamente Orochi acha que pode enfrentá-los e ainda começa a zombar das bainhas vermelhas sobre a traição de Kanjiru e ainda mais de Denjiro. Orochi então se transforma em sua forma de Yamata no Orochi mas não tem muito tempo nem mesmo de se mover porque em uma cena pra lá de épica as bainhas vermelhas cortam as cabeças de Orochi de uma única vez. Ginemon diz que eles não tem tempo a perder com ele então eles vão deixar o seu julgamento para o inferno. As bainhas vermelhas continuam mas Raizo fica para lutar contra Fukuroko Ju em uma batalha Hokage. Vamos lá, Denjiro deve ser o cara com maior ódio aqui de Orochi porque ele viveu por 20 anos com ele. Seu rosto se desfigurou e um sorriso de escárnio eterno para viver seu papel de Kiyoshiro. Pensem em quanto tempo de raiva acumulada esse samurai tem. Se lembrem que eu disse também sobre o título? Depois que as bainhas cortaram Orochi Kinemon disse o inferno Zigoku vai punir você. Ele usou aqui Zigoku, o termo mais comum de inferno e não Naraku do budismo. Isso aqui é uma referência às chamas que estão envolvendo o lugar. Primeiro fato curioso. Vale notar algo importante também? O Oda não mostrou a transformação de Orochi em uma cena completa. Ou seja, você não consegue ver quantas cabeças no total o Orochi possui mesmo depois de ser cortada. Seis cabeças podem ser contadas sendo decepadas. Então meus amigos, Kaido já cortou uma das cabeças e as bainhas cortaram mais seis. E a mata no Orochi tem um total de oito cabeças. O que acaba dizendo aí que o Orochi ainda está vivo. E agora fica mais simples dele enfrentar aquele que será seu algoz definitivo. Esta cena dos retentores de Oden é muito emblemática. Porque eu tenho certeza que todos vocês já imaginavam um golpe desse acontecendo. Uma cabeça para cada uma das bainhas. Já Raizou e Fukuro Kuju tem um passado não resolvido. Porque o Raizou ele era um ninja da Oniwobanshu. Que abandonou o grupo após ter o seu coração quebrado por uma kunoichi. Que possivelmente pode ser a Shinobu. E Fukuro serviu ao pai de Oden. Então creio que esse embate Hokage nos mostre mais detalhes sobre os ninjas de Oano. Agora vamos aos ápices desse episódio. Eles acontecem no telhado de Onigashima. A animação estendeu bastante essa luta aqui. Eu gostei. Ficou bem legal aqui os supernovas contra Big Mom e Kaido. Adicionando mais movimentos. O que eu gosto bastante. Eu só não sou muito fã da escolha da movimentação aqui de Luffy e Kaido. Que parecem voar como personagens de Dragon Ball. One Piece convenhamos já passou do tempo de ter suas lutas animadas. Para parecer com qualquer outra série. Eu achei um pouco poluído demais as imagens. Com tanta luz emanando das duas figuras. Mas claro nada que atrapalhe muito a luta em si. Ainda é bastante divertido de se assistir. Ficou bem dinâmico principalmente onde entramos no golpe mais poderoso. Que o Kaido já desferiu. O Kouzanze Ragu Naraku. Olha o nome desse golpe meus amigos. Ragnarok de três mundos. Um ataque onde ele gira seu Kanabu. Com um monte de trovões negros. Saindo antes de atingir Luffy em cheio. Isso é muito importante galera. Esses rastros de raios negros de Haki. E até agora você só vai conseguir lembrar de um único homem capaz de fazer esse rastro de energia. E esse homem era o próprio Gold Roger. Luffy evoluiu? Sim. Mas saiba bem aonde o Kaido está nesse momento. Porque esse poder só vimos alguém do nível Rei Pirata. Utilizando junto do Barba Branca. O homem mais forte do mundo. Agora olha que insano. O Odo ele fez um jogo de palavras muito legal aqui. Nesse golpe no mero do Kaido. O Kouzanze Ragu Narakudica. O Kaido significa literalmente descida dos três mundos. O chão do inferno. Notem que tem a palavra Naraku de inferno budista. Porém o Oda juntou a última parte. Para ter a mesma pronúncia de Ragnarok. Muito legal. O Plain tinha muitas coisas escondidas aqui. Muitas entrelinhas. E não para por aí. Porque voltamos para onde tem Big Mom versus os Super Novas sem Luffy. Eles decidem separar os dois Yonkos. Para terem o mínimo de chances possíveis. E o Kid ele cria uma caixa de metal. E diz para o Lau que ele está pronto. Lau usa então o seu Shambles para teletransportar Zeus para dentro da caixa. Killer e Zoro que está quase morto por tancar aquele golpe combinado dos Yonkos. Então atacam juntos. O Zoro utiliza o seu Roburasaki. Que é o cortador de chamas que ele copiou do Kinemon. Para fatiar Prometeus. Enquanto o Killer ataca Napoleão. Separando os dois de Big Mom. O Kid então utiliza o seu Punk Pistols. Para atirar várias flechas de metal em direção a Big Mom. Que nada faz contra a sua pele dura. Essas setas não funcionam em Big Mom. E ela dá um soco no Kid. E que soco é esse meus amigos? Mas ele então de forma muito inteligente utiliza o seu Repelir. Que é a habilidade que ele consegue repelir metais. Utilizando o seu braço. Jogando o corpo de Big Mom no ar. O Lao utiliza o seu tact para jogar uma pedra enorme em direção a Mama. Que apenas ri das tentativas de machucá-la. E convenhamos que couro de jacaré essa mulher tem. Mas tardiamente Big Mom acaba percebendo que tudo aquilo nunca foi para conseguir ferir ela. A rocha a empurrou para fora da borda de Onigashima. E abaixo dela está apenas o mar. Big Mom então convoca Zeus para ajudá-la. Mas Zeus ainda está preso dentro da caixa de Kid. E por fim Big Mom começa a cair em direção ao mar abaixo da ilha. Fantástico esses movimentos. A maneira como os Supernovas lidaram com Big Mom. É na verdade um uso muito inteligente de todos os seus poderes de forma individual. Zoro pode cortar fogo para eliminar Prometheus. Kid pode controlar o metal. Então ele faz de forma muito inteligente uma gaiola de Faraday para colocar Zeus dentro. A gaiola de Faraday é uma barreira de proteção contra campos elétricos e magnéticos indesejados. Ele tem uma enorme aplicação prática. E um dos maiores exemplos encontrados em nosso dia a dia é o aparelho de micro-ondas. Viu? Aqui você aprende sobre One Piece e sobre física também. Claro que não podia faltar o Lau que lidou muito bem com as restrições dos seus poderes. E tudo isso tem um único motivo. O Luffy não participou do plano. Eu tenho que admitir que a coordenação para eles derrubarem a Big Mom é impecável, incrível e muito genial por parte do autor. Parece tão simples e direto. Mas Oda realmente fez um bom trabalho ao escrever esse trabalho de equipe. Esse episódio foi muito bom, galera. O título é escrito utilizando Naraku, que é o termo budista para o inferno. E depois que as bainhas cortam, Orochi e Kinemon disse Zygoku que o Zygoku iria punir ele. O inferno mais comum. O Kouzanze Ragu Naraku de Kaidoa descida dos três mundos para o chão do inferno. Uma brincadeira muito divertida de palavras que acaba se transformando também em Ragnarok de três mundos. Mas mais do que isso, Naraku também existe no teatro Kabuki. E significa as áreas escondidas sob os palcos. Que escondem certos mecanismos como elevadores para transportar os atores ou alterar as configurações de palco. Isso aqui, galera, simboliza que a Big Mom está literalmente fora do palco por um tempo. E Kaidoa agora vai mostrar muito mais do seu poder real. E já começou mostrando aqui todo o seu domínio de Haki que só vimos surgir com Roger. Isso até levanta a questão. Kaidoa está no mesmo nível que o rei dos piratas, Roger. Ou mesmo Barba Branca no seu auge. Bom, Barba Branca é o pirata mais forte de todos os tempos. E o Roger lutava de igual contra ele. O Zeebeck pode acabar sendo mais forte que ambos. Por conta dessa aura que envolve essas lendas. Eu acho que a maioria de vocês, assim como eu, sempre vai acabar vendo Barba Branca, o Roger. Um nível acima do Kaidoa, mas com a fera sempre ali próximo. Não à toa ele é chamado de a criatura mais forte do mundo. Eu tenho certeza que se eles lutassem, seria um baita de um lutão. Uma luta extrema e impossível de apontar quem seria o real vencedor. Porque, se lembrem, no um contra um, sempre aposte no Kaidoa. Mas é preciso lembrar, galera, dos conceitos iniciais também de Eiichiro Oda pra série. Os Yonkous foram construídos como os piratas mais fortes. E o Kaidoa tem sido chamado de a criatura mais forte do mundo há anos. Esse arco todo vem pra confirmar isso. Então, sempre soubemos que o Kaidoa estava acima da maioria dos personagens. Se não de todos eles. Mas eu sempre gosto também de lembrar desta imagem com o Roger e o Barba Branca acima dos demais piratas que podem lutar de igual contra ele. Uma coisa é fato. A velha geração, ou a atual, nenhum deles, ao fim de tudo, poderá ser comparado com a nova geração de piratas. E por que, você me pergunta? Porque essa geração é a pior de todas. Muito legal, né, galera? Esse episódio foi muito bom. Eu realmente acho que o Kaidoa é muito próximo ali ao Barba Branca no auge, ao Roger. Seria uma luta sem saber pra qual lado poderia sair. Eles são representações atuais dos piratas mais fortes. Eu gosto sempre de colocar também o Shanks como alguém mais próximo ali do Roger. Porque o Roger, ele era um pirata que lutava com haki, com espada. E o Shanks vai caminhar pra ser algo bem parecido. Então, o Shanks seria essa representação do Roger na atualidade. E temos sempre que pensar na progressão de inimigos mais fortes. Atualmente, quem acha que o Dolph Flamingo é o inimigo mais forte do Luffy? Ninguém. Mesmo o Katakuri. Então, quando passar o Kaidoa, já vai ter um outro inimigo que vai ser mais poderoso que ele. Tem essa progressão natural que acontece dentro da trama. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu as entrelinhas que Ichiro Uda fez com o nome do capítulo do mangá? Bem legal, né? Se curtiu, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.